Hoje vamos falar um pouquinho sobre a vontade, porque tenho um convite importantíssimo a fazer a todos vocês. A vontade é um cego robusto que carrega um aleijado que enxerga de acordo com Arthur Schopenhauer. Joana de Ângeles categoriza a vontade como faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade compensadora que resulte em paz íntima. E se tomarmos a afirmação desse famoso pensador no século XIX, relatado anteriormente, mostrando uma realidade transcendente de que somos escravos de nossos desejos, poderemos concluir que a paz íntima está diretamente relacionada com a boa ou má condução que devotamos aos nossos desejos, que por sua vez seria a exteriorização da potência da vontade em nós. Na teoria, encontramos certa facilidade para tratarmos dessa questão, mas, quando as reações fisiológicas, resultado de nossa natureza animal, em permeio com estruturas milenares de experiências que esse espírito já vivenciou, deixando em cada uma delas resquícios de hábitos e viciações que nos convocam com facilidade às repetições, certamente que a vontade de fazer o certo, a fim de atender à paz íntima citada anteriormente, será subordinada pela expectativa do prazer que já conhecemos e nos seduz. Em virtude de transferirmos nossa fragilidade espiritual para o arcabouço físico, sustentando o pensamento de que a carne é fraca, raramente encontraremos sustentação para nos livrarmos das patologias que acometem o nosso corpo físico, pois são resultados de um espírito que também está doente, inclusive sendo a fonte do adoecimento do corpo. Buscar recursos que possam nos fortalecer no ambiente dos pensamentos é o pontapé inicial para uma longa caminhada disciplinar, a fim de que germine em nós a semente da resistência a esses chamados, em nome de uma longevidade com boa qualidade de vida. Então, nesse domingo, será apresentado no Grupo Espírita Irmã Angélica às 16h em Conselheiro Lafayette, um estudo baseado num recorte de um texto de León Denis intitulado Vontade, que faz parte do capítulo 20 do seu mais famoso livro, que é o Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde vem nos convidar a refletir sobre as necessidades de ativarmos a vontade em nós, a fim de sermos protagonistas da fala de Joana de Ângeles e podermos melhorar a condução de nossas aspirações para que os desfechos possam ser cada vez mais favoráveis para nós e para a sociedade.